bom dia a todos aí pessoal do canal passando aqui ó no quintal aqui mostrar aqui um dos reprodutores daqui ô mim a mãe desse galo é maceió com raqueta é maceió com raqueta a mãe dele e o pai é peixe com pitbull né peixe de vagne pitbull de rui e essas galinhas aí essas frangas quatro asas é qual delas a quatro asas essa que tá perto do galo neto do capão aquela aquela meia meia roxa com branco foi de adriano né e aquela dali um presente sabe dizer a genética não aquela grande e ali aquela aquela franguinha arapiraca né mas é pintinha ainda né coca zezinho tá aí ó essa amarela aqui ó tem duas apresentação é um frango ainda mas é muito espora e foi colocado aqui para tirar umas crias aqui ó só tá cruzando com três aí porque essa essa coca zezinho é uma pintinha ainda é uma franguinha bem novinha vai demorar bastante ainda é isso aí valeu a todos pessoal um abraço aí a todos aí vocês aí tá aí um dos reprodutores daqui